Lua, 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 vento, vento Riu como eu pro mar Foi beijar as areias de mar Mato queimou, fogo apagou O céu escureceu Vem de lá, estamos a dar um breu Na casa aberta é noite de festa Danção geral de lena flor Na beira do rio escuto Ramiro, dona Mercês toca tambor Na casa aberta é noite de festa Danção geral de lena flor Na beira do rio escuto Ramiro, dona Mercês toca tambor 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 Matos queimou, o corpo apagou, o céu escureceu Vem de lá, damos a dar um breu Na casa aberta, beloite de festa Dança um geral de lena, flor Na beira do rio, escudo, amiro Dona, me sensu a cada amor Na casa aberta, é noite De festa, dança um geral de lena, flor Na beira do rio, escudo, amiro Dona, me sensu a cada amor 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 Lua azul, uma surpresa Já que a casa está vazia De fazer companhia Na terra da cozinha Ale, me sensu a cada amor